Fala aí galera, hoje começando aqui um jogo muito esperado por mim, sim ele, Final Fantasy XV finalmente chegou Depois de 10 anos de desenvolvimento, ele que era pra ser o Final Fantasy XIII vs, se transformou no XV e foi concluído aí Vamos ver aí como é que o jogo está num novo jogo, tem dois níveis de dificuldade, normal e fácil, vou jogar normal é claro E eu não vou fazer historial não galera, eu já vou direto pra história, porque aqui eu já sei jogar um pouquinho Mas, vamos lá então, Final Fantasy XV é um jogo longo, uma história complexa, então por favor prestem atenção Eu não sei qual vai ser o tamanho dessa série, provavelmente essa aqui vai ser a maior série do canal que eu vou fazer, ever Porque tipo, é muito grande o jogo, é um jogo de RPG, gigantesco, enorme E vamos lá, vamos jogar aqui, vamos conhecer a história Eu não li muito sobre a história, eu não assisti nada que vazou Tinha lá uma série de animes que lançaram aí no YouTube e tal Mas eu vou tentar não ocupar, eu tive, eu me evitei bastante assim pra não ver nada Então, estamos aqui no Naktis, da Seis Kaelin Eu estou jogando aqui no Playstation 4 Pro, vale ressaltar isso Nossa senhora, mano Nossa, mano Nossa, mano Nakt, por aqui Pickly, antes de ele se caçar novamente Aqui ele vem Vamos lá! Isso aí já podia ser um prelúdio do fim. Antes da queda. E também é engraçado que esse, tecnicamente, é o primeiro Final Fantasy em português, né? Tipo assim... Isso é muito grandioso, galera. Nossa, a animação do Final Fantasy sempre é incrível esses dias. Foi uma coisa desde o Playstation 1 que eu acho fantástico. Olha isso, mano. É muito bem feito a renderização. Então... Bem... Princes serão princes. Muito bem para o protocolo do royal. Não é como você tinha que lhe entrega um adresse formal. Seu Senhor! O que agora? O que agora? Eu acho que eu tenho deixado muito de dizer. Você colocou um grande desigualdade sobre aqueles que iriam com você. Você é um falar. Eu não pedi que você me guia o meu irmão do caminho, só que você permaneça ao seu lado. É verdade, sua graça. Nós vamos ver o Prince de Ortizia se é a última coisa que nós vemos. Sim, o que ele disse. Eu não gosto de romper isso, mas a cor tem o motor. Dratos, ele está em suas mãos. E outra coisa. Você não se preocupa com suas maneiras ao seu brilhante? A sua majestade também. Você não se preocupa com suas maneiras ao nosso queridos de Niflheim. Você não tem por causa de preocupação. Nem você. Vê-se. Uma vez que você se tornou, você não pode voltar. Você acha que eu poderia? Eu preciso apenas saber que você está pronto para deixar seu casa. Não sei sobre você, mas... Eu estou pronto como sempre. Cuidado pela longa carreira. Onde que você deveria ir, a linea de Lusis vai com você. Vê-se, meu filho. Então, o Noctis aí é o príncipe. Isso aí todo mundo já sabia. Só que, tipo, como eu me mantive fora de spoilers totalmente, galera, eu estou fazendo aí uma história literalmente branda. Então, estamos aqui no capítulo 1. Aqueles que partiram. Protegidos pelo cristal mágico. Encantado. O reino de Lusis. Então, o Noctis vai casar aí com a lei de Luna Freia. Então, esta união aí vai poder proteger o reino de Lusis. Então, ele está saindo aí com os seus queridos amigos numa trip para casar. Será que isso vai dar certo? Não sei. Mas vamos ver aí porque, mano, o jogo é bem louco, cara. Assim, muita gente está preocupada com a performance do jogo, mas eu estou jogando basicamente nas melhores condições possíveis no Play 4 Pro, rodando aqui, tudo bonitinho. E, cara, o loading demora muito. Meu Deus. Agora foi. Eu acho que podemos esquecer de ir para o caminho lá. Eu pensei que as pessoas eram amigas fora da cidade. Você só pode acertar tão longe sobre a dignidade de alunos. Você vai precisar de ir para ela todo o caminho. Eu já me empurrei. Para a morte. A gente está empurrando um carro. O cara é príncipe do reino e não tem um carro que presta. Vamos? Ah, ok. O cara é príncipe do reino e não tem um carro que presta. Vamos? Ah, ok. Carro velho. Nossa, ainda estou com uma música. Olha o cenário, cara. O que é isso? O que é isso? Estas coisas acontecem. Vamos só esperar que isso não seja algum omen. Gladião, me faça um favor. O que? Puxa essa coisa por você mesmo. Tudo por mim mesmo? Você nunca vai perceber se nós apenas deixamos. Prompto, não pense nem mesmo. Vamos. 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 Vamos lá. E é meu turno. Seu turno. Minhas mãos estão me matando. Você preferiria que eu te matasse com a minha? Vamos lá, cara. Qualquer sorte? Qualquer sorte? Só um sinal ocupado. Puxa o telefone. Não é só eu? Ou deveria estar muito perto? Eu vou te ensinar. O mapa disse que o Hammerhead estava ali. Literalmente, na próxima porta. Parece assim. Na mapa do mundo. Que começo mais alternativo é esse? No mundo é um grande lugar, cheio de maravilhosos. Ah, manda isso aos meus lés. É isso aprender do caminho difícil. Sempre guarda o olho no dash. Não se preocupe até o Marshmallow encontrar. Nunca me lembra. Eu nunca vou te ensinar. Nunca me lembra. Tem um álbum deles que é muito bom. Eu não lembro agora o nome do álbum, mas procura aí. Ok... Hammerhead... Um posto avançando... Eu acho que essa aqui é a parada que tinha na demo. Que eles vão consertar o carro. Olá, bunda! Agora, qual é o Prince? Olha, eu não sei quem é o Prince, mas eu sei quem é você. Ah, ok. Ah... Olá, sua senhora! Parabéns pela sua regra! Não... Hitch, ainda não. A senhora Lunafreya é a garota-feira, aqui em Hammerhead. Desculpa por levar tanto tempo. Você melhor salvar suas desculpas por papá. Hummm... Bem, isso faz você. Cindy! Cid, sua grande-pão de grega de grega. Coloque-a enquanto eu ainda estou jovem! Hummm... Não foi o seu pai te dizer? Ela é um clássico custom. Não é um velhão de grega. Prince Noctis! Ah, sim. Prince... Como eles levam seu velho e deram sua dignidade. O que? Você tem um longo caminho, filho. E aquela escolha de grega de te saber que estamos rápido. Mas é quase uma macerati estranha. Ela vai levar um tempo. Vocês vão entrar e correr com ela. Olá! Cara, esquece a noiva. Essa daí já está ótima. Eu vou jogar o jogo de esperando. Nunca gostei desse jogo. Nunca gostei desse jogo. Nunca gostei desse jogo. Nunca gostei desse jogo. Hummm... Então vamos começar aqui o jogo. Finalmente! Estamos jogando a Final Fantasy! Ah, calma aí. Vamos falar com ela. Você não quer vir comigo, minha filha? Cara, os japoneses sempre são exagerados, né? Mas... Ah, design japonês. Obrigado. Nossa, o que é isso? É uma loja de armas, mano. Mano, o jogo é muito mais moderno, velho. A gente está numa estrada, tem carros. E galera, isso é um Final Fantasy. Vamos falar com esse otário aqui. Vamos comprar aqui. Então... Ah, que legal! O Noctis ali embaixo, ele tem umas... Uns personagens como se fossem nos Final Fantasy antigos. Nossa, que legal! Aqui eles têm algumas espadas e eu não tenho dinheiro. Eu sou príncipe e não tenho dinheiro. Que legal, hein? Muito bom, Noctis. A gente pode salvar também, já? Ah, não. Ele faz vários saves. Então já vou dar uma olhada nisso aqui. Ok, vamos! Ok! Então a movimentação aqui está bom, o gráfico não está caindo aqui no Play 4 Pro. Está alocado em 30 fps, galera. Isso está claro aqui para mim. Mas o importante é que o jogo rode bem. Rode bem sem problemas de frame. Ela não vai estar pronta por um tempo. Vocês precisam de algo? Uhum, eu preciso de várias coisas. É... Vou pedir um desconto. Um... 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 Um pouco de profundo para um simples ajustamento, não você acha? Ah... Agora eu entendo. Isso deve ser o que o Papá disse quando ele disse que ele ia ensinar a eles garotas uma leção. Ele disse que ele deveria ter vocês cuidar de algumas malditas que estão causando um raqueiro aqui. Eu estaria feliz de pagar vocês por seus serviços, se vocês estão no desafio. Como é isso? Uhum... Muito obrigado por encontrar um caminho fácil de sair. Muito obrigado, Papá! Um... Então eu ganhei 10 P.A. Ponto de P.A. da para Fortalecer o Noctius no menu Ascensão. Então... Habilidades aqui... Pesca... Sobrevivência, Culinária, Fotografia... Nossa, mano, vai ter muita coisa. Técnicas... A gente pode dar os P.A.s aqui. Então eu tenho as Árvores de Habilidades aqui. Trabalho em Equipe, Atributos... Técnicas... Recuperação, Magia... Vamos ver o de Combate aqui. Então... Ação Evasiva... Eu acho que é muito importante a gente... Deslocação Aérea... Guarda Perfeita... Vamos comprar essa aqui. Novo Poder... Combate Impetuoso... Será que tem alguma Q4? É... Eu acho que eu não... Não posso comprar nada por enquanto. Mas é legal que as magias aqui, ó... Elas afetam... Eu acho que vários personagens. Então você não vai ter que se preocupar muito... Com Skill Trees e tal. Então o nome deles é... Noctius... Gladiolus... Ignis... E pronto. Tem que lembrar disso. Mas não vai correr por volta depois do cheiro. Os Dêmenos são liáveis para os teus de pedidos. Uhum... Isso deveria ser suficiente para um lugar para ficar. Só entre nós, mas não diga papá. Ok. Ela me deu o meu Gil. Gil Peton. Vamos lá. É... O outro menininho tem a... A habilidade da fotografia, né? Podia fotografar... Tá bom, vai. Vamos jogar, vamos jogar. Chega de besteira. Então aqui a gente tem um menuzinho rápido. A gente também ganhou um equipamento de bronze aqui. A gente tem uma lâmina elemental que a gente está equipada... Ah, um acessório aqui. Tosseira de bronze. Eu nem sei o que ela faz. Ela aumenta o ponto de vida levemente. Ok. Então aqui a gente já tem um itemzinho. Um pedaço de metal. Vamos jogar! Vamos jogar! Então a gente vai ter que eliminar as pragas aí. Porque Noctis é um príncipe pobre. É um pobre príncipe. Ninguém mandou ir casar, cara. Casou, acabou o dinheiro. Parece que nós encontramos nossos primeiros desafios. Pronto, Noctis? Vamos... Matar os... Sai focalda louco! Vamos lá. Gente, vocês tem que prestar muita atenção... Na trilha sonora desse jogo. É absurdamente louca. Ok, vamos... Matar aqui. Eu acho que estou bem. Excelente trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Então eliminamos a primeira praga. Ó, também tem um sistema de cover aqui. Uau, mano. Ó. Ele pode... Ah não, ele fica... Devagarzinho, legal. Tem um sistema de stealth. E aqui a gente vai começar a andar. Mano, já passou 15 minutos e parece que passou 2 segundos. Final Fantasy é um jogo que vai deixar eu louco. Literalmente louco. Vocês podem esperar muito Final Fantasy nessa semana aí, galera. Vou jogar bastante. Então vamos eliminar as pragas aqui. E aí... Não sei quem... Eu sou homem. Uh, uma cabeça de cabeça! Não, mano. Uma coisa... Opa! Ó lá! Consegui fazer o grind! Ah! Mano, mano... O combate é meio... Complicado aqui no começo. Mas logo logo a gente vai... Se ajustar. Algumas armas também melhoram os atributos. Então eu vou... Eu posso pegar aqui algumas armas diferentes. É bem legal. Então você pode equipar até 4 armas diferentes. Então, ah... Então, ah... Onde estamos indo, de qualquer forma? Não de onde, até os repassos foram fechados. Então nós tínhamos para o Golden Key. E depois depois disso, nós hopamos um barco... E antes de saber disso... Loverboy é hitched. Esperamos para os repassos de carro? E depois as bolas de casas estão no ar. Falei! Falei! Ação do aparelho... Oh, oh... Tô tendo... Noctis parece um príncipe bobão... Por enquanto. Vamos ver se ele fica... Ah... Nossa, eu gostei dessa arma, ela é pesada Acabou Nossa, eu tenho até celular, mano Então vamos continuar aqui fazendo as missõezinhas para a mecânica Porque um príncipe adora fazer isso Nossa, então, nossa, tem container aqui, tem uma pá de coisa O Knuckles pode subir nessas porcarias? Acho que ele pode Será que ele quebra as coisas? Ok, indica o nome do mapa Deixa eu ver esse P aqui Ah, tem ingredientes aqui na... Na coisa, vamos dar uma olhada aqui Vamos colher Pimenta de leite É muito legal ver um Final Fantasy em português, cara Legendado Eu acho que dublado nem precisaria, sabe? Você pode jogar ali em japonês também Com áudio em japonês ou áudio em inglês Vocês que sabem Vamos ver aqui o que está rolando nesta cabana O Bicórnio mutante avistado, conhecido como Sangre Cornea Presa vermelha, extremamente violenta Que a gente vai começar Oferecendo pelos dentes de sangue da área Eee, lá vem o bicho Nossa Vamos lá Meu Deus do céu Ele está muito apertado Então a gente pode usar uma poção aqui no Noctius Oh, droga Caraca, mano, esses bichos são muito fortes Eu acho que eu posso trocar também de personagem, se eu não me engano Opa Bom, parece que a gente matou os Triglentos, sabe? Ok, o que é o Shack lá? Vamos dar uma olhada assim para a gente achar o cara Bom, eu não vou gastar a poção porque acho que ele está recuperando aqui a vida O PM Ok Ok A gente pode destruir ali a torre O que estamos procurando? Esta criatura é conhecida como o Saber Hummm... Olha que da hora Oh, droga Nossa, mas tem um grandão ali Wow Nossa, isso é muito legal, cara Ah, eu estou com... eu estou com... eu estou em Estase Ah, Estase Ah, e a gente pode usar as magias dele que eu não vi aqui, hein Ainda Aham 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 Claro Claro Vamos fazer isso Bom Para o preço do certo Vocês têm certeza que dinheiro. Me lhe dizer-lhe o nosso último canto Então temos um frasco mágico aqui Então invasor mutante Então a gente pode descansar? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui nas técnicas Quantos PA? A gente tem 17 agora Reagrupamento, Concha Estrelar Desplante de Aurora Vou comprar esse aqui De recuperação aqui, deixa eu ver Ah, são 20 PAs Enquanto eu não posso comprar nada daqui Vou comprar esse aqui, ó, reduz o custo de Pm na esquiva automática, tá Aí tem uns atributos aqui que a gente pode melhorar, ó, nível de vida Três noestras É legal que nós amarramos as vestes de guarda? O pior é que não Eles eles são especialmente para nós Nós até temos uma insinuação em eles Na guarda de guarda, seu retiro identifica você, então peça com orgulho Vamos acampar aqui Vamos chamar de um dia, eu vou ver o que eu posso cobrar Então a gente pode ficar um dia aqui Nossa! Da onde eles tiraram tudo isso? Coisa de compra Cabana Eles tem uma sacola mágica, né? Todo mundo vai dormir na mesma cabana Ah, isso é estranho Ó, o Ignis ele usa ingredientes aqui para a gente fazer Vamos aqui Vamos aumentar o PV máximo nesse aqui Ah, então comendo a comida do chefe aí a gente vai ganhar um upgradezinho, legal Então, lá vem Nossa, daqui tá bonita a comida Bolinho de arroz Bola de arroz Bola de arroz Bola de arroz Bola de arroz Tá bom pra fazer um registro pra galera da sua viagem Hummm Hum hum Salvar essa aqui Obrigado Ah, salva todas as fotos Salve manualmente Vamos dar uma olhada nessas coisas aqui Então tem Ah A gente pode absorver isso aqui Vamos Colocar aqui A gente pode absorver esses poderes aqui Talvez esses poderes a gente use aí Na lata da batalha Eu tenho que usar algumas coisas que eu nem usei ó O Promptor tem perfuração O Gladius tormenta E o Ignis marcação O Ignis deve ser O cara de fogo O Gladius deve ser o de gelo? E o Promptor deve ser o de raio Ahn Deve ser, eu não sei Ah, esse aqui é um local de estacionamento esse P É um parking lot Até Então vamos localizar aqui o alvo Do Dave Hum 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 Eu fico apertando R2 Por causa do hot dogs, cara Joguei muito hot dogs nessas ultimas semanas Claro que nós temos um britânico no grupo Bom, então aqui tem um mapa Essa insomnia deve ser o Terra do Nocturus A gente começou a vir pra cá E a gente tem que ir até aqui Se eu não me engano Como é que era? Na cidade? Ou enfim, não sei Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Hum 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 As roupas também alteram Atributos além Da aparência Eu tenho roupa já aqui? Hum 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 Traje de batalha Traje de batalha Principesco Traje casual Ah, a gente pode usar esse Nossa, muito casual Eu acho, né? Extremamente casual Mas o nosso Ó, o traje de principesco Ele aumenta ataque Força Esse aqui aumenta pontos de vida Vamos ver aqui O do Gladius Não, ele não tem Ah, ele tem sim, ó Ahn... Mano, o que é isso, velho? Muito casual Tá, vou deixar eles do jeito original Tá, vou deixar eles do jeito original aqui, vai É um Bicórnio Nossa, mano Meio tenso isso aí, hein, velho Ixi, ele já sentiu o perigo Mano, os caras são loucos Mano, os caras são loucos Vamo lá Vamo lá Pega isso Nossa, olha que da hora Uau Vamo lá Tira Vamo lá Pega isso Vamo lá Vamo lá Vamo lá Só que a gente tem que esperar Nossa, mudou muito o sistema de batalha, cara Ah, mas eu tenho que fazer o combo, pera aí Eee Vamos tentar fazer o combo aqui Ok, beleza Não Ae, consegui Tá tudo Então a gente tem que fazer aqui uma análise E reportar que nós matamos o bicho Ei, Dave just called and said he's safe Thanks for finding him Ken? Nice work y'all By the way, the old girl's looking good as new She'll be waiting at the garage Gotcha Pega a regalia de volta So, who's next behind the wheel? Ignis should take it and never let go It helps that he can keep four eyes on the dash Ha, I couldn't even keep one Not sure I'd do any better Put me in the driver's seat Good Nossa, pra que I need the legroom and back Huh Bom, peguei aqui os itens E vamos ver Aqui no nosso mapinha Eu acho que não tem como voltar né Depois tem que ver se tem algum fast trail ou algo do tipo Aqui agora a gente vai ter que voltar a pé E é mó rolê até lá Para pá 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 Nossa, tem um cristalzinho louco ali Enquanto a gente volta Mano, o jogo tá legal É que assim, as batalhas ainda estão um pouquinho cruas né, a gente tem que, eu tenho que me acostumar a jogar o jogo né Esse Final Fantasy aqui ele é diferente de qualquer Final Fantasy que eles já lançaram Porque ele traz uma história um pouquinho mais amigável assim, ele traz uma coisa um pouquinho mais moderninha demais Não é mais por turno né What the hell? E tem essas surprise motherfuckers Huh, que da hora Mas parece que a gente não precisa matar ele não Bom, ele não atacou a gente Atravessa a estrada e atropelado Aí aparece na manchete de jornal O príncipe de Noctis é atropelado por motorista bêbado a caminho do seu casamento Mas mano, tá muito louco cara, bem da hora Opa, estamos em uma batalha Olha o droga Mano, ter um quadrado como esquiva é muito doido mano Cadê ele Ah é, destruçamento Oh, é a sua mora tio bichinho Então vamos pegar a regaleia de volta E parece que tem bastante coisa no cenário pra gente mexer Eu vou dar uma checada em todos os itens que eu ver assim pra ver o que é cada coisa né Então aqui a gente pegou um mega elixir Aquele pontinho do 232 deve ser o waypoint Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui É o waypoint que eu fiz eu acho Ah, não, não Ah, eu podia retornar pra esse local Então onde eu estou descansando eu posso retornar, legal O Glodius é o cara, o tanque né O Ignis deve ser o cara, que nem o Noctis, mas um pouco mais fraco E o Prompto deve ser o cara das skills Ele é muito forte em dano, mas não aguenta muita porrada Vamos pular aqui Vamos pular aqui Não, não Chegamos no diner Não, não, esse diner Que legal aqui O que a gente pode ir em tornações Ah, então tem alguns abrigos aqui Poços avançados Tesouros Ah, legal A gente pode descobrir as coisas A gente pode comer Nossa, mano Essas imagens aqui estão me dando com fome Vamos comer um chili com carne, eu adoro Então a gente ganhou um buff aí Buff é um adicional E para caçados aqui A gente pode fazer aqui o Ivante Vento da Fome, Vermes do deserto, Lebradores de Areia e por aí vai Acho que por enquanto eu vou ficando por aqui Vamos abraçar com todo mundo Aqui, estou brincando Eu vou lá pegar o carro para ver aqui Ah, tem um Chocobo ali Aham com ela Uhum Olá, senhorita Você também menininha Não, tira foto com ela né, o seu animal Não 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 Perfeito Eu pensava que você ia dizer sim Então eu já coloquei no tronco Ah Tem que haver um motel no caminho para Galden Se vocês não gostariam de dar isso para o proprietário, isso seria bom Aham O papo eu gosto de ficar com filha Agora que ela está tivinhada e está pronta para a rua Você vai querer tomar uma venda de testes, Noct Ok Vamos dirigir o carro Claro Por que não E eu não preciso lembrar vocês de exercitar o espaço Nossa, meu deus. Vamos andar no automático, vai. Para o local da missão. Ué, o que aconteceu? Ah, está funcionando? Nossa, estou dirigindo o carro. Nossa, mano, que doido isso aqui, velho. Nossa, mano, a direção é totalmente louca. Eu bati o carro, mano. Ah, espera aí. Eu estou indo lá para o certo? Não, estou indo lá para a da errada. Ah, você não dirige o carro como você quiser. Ele só anda na roda da estrada. Ah, então o sistema do carro vai funcionar assim. Você não pode andar do jeito que você quiser. Tipo, eu já ia sair pelos campos verdejantes, não dá. Porque se você fazer isso... Não, até dá, né? Mas tipo, você vai destruir o carro se você fazer isso. Acho melhor a gente... Ah, dá para tocar uma música. Hum, hum. Hum, hum. Easy Rider. Gone. Ah, eu tenho dubbing path. Ah, essa aqui é... Ah, essa aqui é... Ah, essa aqui é... Bom, vamos entregar aqui um negócio no motel. Hum. O que você diz que nós... Puxamos por um minuto. Sim. Minha peça está secada. Parece que é um lugar para um pincel. Parece que é uma perda de tempo e dinheiro. Hum, hum. Hum, hum. Pode ser mais para um destino. Hum, hum. Então, se ele for um destino... Hum, hum. Então, se ele for um destino... Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Então, a noite o negócio deve ser triste nesse Final Fantasy, pelo jeito. Bom, aqui a gente tem um chocobo. Daora. Vocês viram toda a caminho aqui para desligar os produtos. Deve dar um quarto de graça, né, seu otário? Legal, temos o cachorrinho do Metal Gear Solid. G-Dog. Hum, hum. Olha a gatinha. Hum, hum. Olha a gatinha. Ah, ela é a Luna Freya. Essa é... Oh, louco. Essa é a... Noiva. Hum, hum. Chegou a hora de deixar Tenebrae. Hum. Até que, enfim, eu vou ver depois de 12 anos. Tudo bem. Então, esse é um cachorro delivery. Tudo bem. Tudo bem. Cuidado por lá. Eu sei. Você não vai me dizer. Então, não me perguntar. O que foi isso? O que foi isso? Você não diz. Agora que o trabalho está terminado, vamos nos vermos para o Golden. Vá para o Kaiser Galden. Só que esse otário quer falar comigo. Vamos falar com ele. Hold on a sec, sir. Eu encontrei uma envelope adressada para o Maldaccio dentro do package. Maldaccio? O HQ Hunter? Sim, sir. O Headhunter deveria estar aqui em algum lugar. Precisa fazer uma mais entrega? O que você diz, Noct? Pode também, enquanto estamos no neighborhood. Bom, então tem a última caçada. A gente pode procurar pelos amiguinhos aqui. Onde é que eles estão? Não, esse aqui é o... Pera aí. Então, aqui nas missões a gente pode consultar. Esse mensageiro... A última caçada é nível... 5. Vamos ver aqui. Deve ser esse cara aqui. Olha quem ele é. Eu realmente vim a você, garoto. Hum... Faça isso também. Não parece que não se derrubar. É... Parece que eles encontram outro. Um... Um... Um, um... Um em... Um... Um em outra... Um. 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 Estes pesquisadores mantêm-los na nossa pessoa em todos os momentos como identificação. O que? Caso que você esqueça quem você é? Mais assim que ninguém esqueça quem eles eram. Os pesquisadores conduzem uma vida de perigo. Às vezes, estes pesquisadores são as únicas coisas que fazem-los em uma parte. É o nosso trabalho de entregá-los para as famílias dos mortos. Como se fosse, eu vim aqui para fazer apenas isso. Se vocês tiverem que encontram alguma tag que está por aí, me façam um favor e enviá-los para o meu caminho. Sim, claro. A palavra é que alguém encontrou uma tag que está por aí. Procurem a pergunta no local. Ele vai te dar na direção certa. Então vamos obter informações sobre a área. Pegar as tags aqui. Esses tags são coisas pesadas. Eles sofrem e trazem peso emocional. Nós melhoramos encontrar e retorná-los. E dar as famílias de paz. Como você está hoje? Aqui a gente pode comprar a poção. Vamos comprar mais umas 5. Obrigada! Tchau agora! Tchau agora! Tchau agora! Nossa, olha que da hora! Vou tirar uma foto. Ah, eu estou pronto. Sim. Botei alguns pontos lá. Estão prontos ou não? Oh oh! Eu amo a luz! Botei vários pontos aí para você tirar foto. Nossa, tem um pinball, mano. Dá para jogar aqui, será? Justice Monster 5. Nossa! Um jogo dentro do jogo. Jogoception. Então nós temos que atirar aqui. Vamos jogar aqui. Fá, fá! Vamos até irmos já. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Fá, fá! Vamos jogar aqui atrás! Vamos jogar! Que horror! Tá! É! Nossa! Que droga! Ah, não, peraí Vamos lá Não, não lembro pra jogar Bom, mas deu certo Então essa é a segunda wave, vamos lá Padam, padam, padam Oh, droga Ah Oh, meu deus Mano, eu já to jogando isso aqui por muito tempo já Ah Vai Coisinho de Jesus, peraí Ah, eu matei Ah Vamos pros boss Nossa, o joguinho é difícil, eu morri Vai Oh, que da hora Vai Ai, bola Oh, stage clear Agora Agora vamos, vamos sair, vai Mas eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui meia hora, galera Só pra dar uma conferida aí no joguinho High five pela justiça Ah Dá pra colocar aqui Ah, mergulho em um prato de frizzas again Um tipo de rato Eu estou grande em rato de rato O rato do rato do rato Ok Ok, já temos um destino aqui na missão Ó, eu já tenho o buff lá Nossa, mano Estão uns monstros bem bizarros aqui Vou alugar um chocobo pra ver como é que é Muito caro? Ah, temporariamente indisponível Tá bom, vou mandar seus otários Essa musiquinha que eu coloquei aqui tá num solo de guitarra meia hora Vamos lá Chop-chop, Prompto Chop-chop Chop-chop Então, você achou que você achou da fairy tale Lady Lunafreya de volta para a cidade? Não, eu preciso ir para o tempo para o tempo Uau, ainda não acredito que você está no chão, cara Como se sente agora que finalmente acontece? Tudo bem, eu acho Ah, droga Nossa Fiz tudo errado Nossa, o Gladio matou todo mundo Eu acho que eu posso lotar issoforce de mim mesmo Eu acho que eu posso ter tudo em uma disposição Ah, eu acho que eu posso resolver isso mesmo Sop-chop Beleza Vamos dar uma olhada ali Vamos pegar aqui a Plaqueta Ah, eu tenho que voltar pra lá Oh, droga Oh, desertei Vamos recolher aqui Oh, tomei uma porrada nervosa aqui Ah, eu tenho que voltar pra lá Ah, eu tenho que voltar pra aqui Cladio, faça isso Cladio Coberto Muito bom, Cladio Oh, meu Deus Cladio Eu, eu tenho ele Eu tenho ele Isso não foi tão difícil Foi necessário Isso tem mais duas Outstanding, Doct Sim Você tem todas aquelas armadas em seu disposição Use ela Eeeh, não fiz nada Parabéns Mas tem um simbolo de... Mina aqui Ok, temos um fragmento de pedra verde, pedra branca, pedra não sei o que Vamos entregar a plaquetinha de identificação para o Dave Ah, droga Ah, eu acho que posso fugir Tchau, 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 tchau Eu tenho 474 de XP Eu posso carregar aqui para os... Para os otários Um... Um... Já encontrou um, ah? Você conseguiu bem Por isso mesmo Acabou apenas separando as pedras, eu acho Bem, se pegue em seu espírito Mesmo que eu não estou falando Bom, então o desenrolar da história Então concluímos aí a última caçada, ganhamos super poções, não sei o que é E aqui a gente pode dormir também, se a gente quiser Vamos descansar A campanha é de graça, mas aqui a gente ganha 1.5xp A gente vai dormir aqui Ah, tá bom, vamos dormir aqui Então sempre que você descansar aí no hotel você vai Melhorar Tempo de erro e dar o dia Acho que eles acordaram de manhã Então a gente ganhou bastante XP Nossa Chegamos quase todo mundo no nível 6 aí Caramba Essa é uma ótima peça Eu tenho certeza que eu tenho a boa parte da regalia Acho que eu posso salvar todas Eu não sei se eu estou salvando no sistema do play 4 Ah, essa ficou legal Então é uma olhada Então é uma olhada Ela Vamos continuar Espera aí Tudo está em ordem? Sim, tudo bem. Para a nossa próxima história, a Lady Lunafreya de 10 anos. A Ana Bry has issued an official statement regarding the forthcoming treaty. Words cannot express the joy in my heart. Unreceive words in coming peace. Bom, vamos descer até o negócio aqui. Não poderia estar em escassadas já, né? Mas não estou. Estou fazendo parte neste histórico momento. Na esta alegria ocasião, Alguns têm voiced cause for concern. A fear, que eu não conseguirá me refletir minhas duties as oracles. Por favor, rest assured. Minha margem não irá no caminho da minha chamada. Minha margem não irá se encontrar em sua cidade e vila. Como sempre tem. E eu vou continuar a te abençá-los. A Lady Lunafreya de Tenebra para a casamento de casamento. Só em próximos dias, por favor, por favor, por favor, que durante este momento, as oracles, as oracles, por favor. O que é isso? Uma simples formalidade. Uma das coisas simples de paz. Então, é mais como um casamento de conveniência. A Lady Lunafreya de Tenebra parece, ao mesmo tempo, a propósito. E o Nácteiro gosta de ideia. O que é isso? Eu faço? Fácil. Bem, aqui estamos. Deixa eu parar aqui rapidão. Só para ver esse negócio do foguinho de novo. Se a gente absorver, a gente vai ganhando mais coisinho aí de magia. É bom absorver por então. Quero ver o que acontece quando chega no 99. Você quer fazer camp? Não. Observemos isso aqui. Claro que é bom sempre jogar o máximo possível em RPG, galera. Para você upar e tal. Nossa, olha que bicho feio ali, mano. Ih, malandro. Ok. Então, o cara falou para eu tentar acertar ele por trás. Ui. Ah, forrateiro. Só que apareceu boa galera aí. Minha herói. Como estamos? Como eu? Não te pegue. Tá, por trás da... Com força e violência. Bom trabalho, ladio. Eu te peguei. Ignaz! Não te peguei. Ponto, você está aqui. Eu não esperava nada de você. Bom. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Ei. O que eu queria fazer aqui, galera, não era matar esses caras, mas sim recolher isso aqui. Eu não sei porque eu preciso disso, mas é bom a gente levar. Vamos lá, príncipe, é nóis que voa. Vamos no automático até isso aqui. Tempo de chegar a dois minutos. Estamos chegando lá rapidão. Nossa, se eu tivesse jogando isso aí... O Nocteis, como não trafegar em segurança numa estrada, parte 1. Deixa eu ver um negócio aqui se funciona. Ah, pensei que ele ia tirar foto aqui. Moço afiado... Então, mano, o visual do jogo é muito bonito, cara. É, eu tinha que descer ali. Tudo está em ordem? Sim. Tudo bem. A meia volta aí, os otários. Deixa eu dirigir, mano. Está faltando um nitro nesse carro aqui, um turbo. Olha lá, Final Fantasy Drift. Estamos na mão inglesa aqui. Agora, agora eu posso controlar o carro melhor. Automático é muito político demais. Vai, filhão. Não, velho. Não, velho. Não tinha um parking lot ali? Espera aí. Hum... Agora foi. Então vamos embarcar na balsa. Então a gente tem uma espada larga aqui. Aqui, 34, 150 geu. Espada de guerra. Eu daria mais força ou mais vitalidade para os dois aqui. Vamos comprar esse aqui. Espada de guerra. Tá, vingadoras. O malucão. Aqui a gente pode vender... See you later. Então, o Noctus aqui, galera. Ah, ele pode levar mais a... Espada larga. E o Ignis, ele pode levar as vingadoras. Ah, ele tem fintiços. Fogo. Ah, mas eu não tô achando. Pronto. Será que tem algum? Bom, só esse aqui tem fogo por enquanto. Para, 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 para. Ah, tem... Ah, tem as técnicas aqui também. Bom, por enquanto a gente vai fazer isso aí. Ameaça quadruplar. A gente vai equipou mais coisas aqui. Bom, ahn... PA aqui, eu não sei quantos eu tenho. Eu tenho 70. Putz. Posso melhorar. Ah, combate impetuoso. Vamos comprar esse aqui. Vamos abrir um em cada coisa de combate aqui. Vamos trabalhar em equipe. Melhor copo de elo. Aproveitar que eu tenho bastante PA agora, eu vou comprar... Esse aqui de trabalho em equipe. O tributo também vou melhorar um pouquinho. Hum... Nossa, sobrou 8 só. 18... Eu nem vou ler. O que tiver 8 aqui eu compro. 10... 12... 20... Filha da mãe... Quem dá mais? Quem dá mais? Acho que já não tem mais nenhum com 8 não. Bom, mas enfim... A gente pode ir treinando aqui as coisas... Mas eu acho que não vai ser muito difícil, ahn... Liberar todas essas skills não, cara. Agora, habilidades. Fecharia do Noctis. A gente não pescou nada ainda. Sobrevivência também. A gente tem que coletar poções. E culinária aqui a gente tem que fazer uma nova receita. Essa aqui tem que fotografar. Ok, magias. Uma coisa que eu não mexi muito ainda. Hum? Não, 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 não. Ah, a gente pode colocar aqui como uma das... Tá bom? Vamo... Não tem nenhuma... Não tem nenhuma... Magia aqui. Aqui a gente pode verificar aqui o nosso... Inventário. E... Bom, eu vou vender a adaga. Deixa eu ver aqui... Ordenar... Sim. As adagas eu posso vender. Por enquanto é isso aí só. Porque eu... A gente precisa fazer umas missões pra eu ganhar uma grana, hein, cara. Aqui a gente pode também reabastecer o carro. Por 10 dias. Barato. Vamo embarcar aqui na bolsa pra ver o que acontece. Tem um... Tipo uns... Malucos na praia. Lugar bonito. Oh, meu Deus. Se eu puder existir... Eu tenho que ir naquela doca ali. É tipo um restaurante aqui na praia também. Oeeeee... Oeeeee... Tudo bem? Tudo bem? Aqui... Aqui é os bandos de... Otário... Zoando o seu filho. Podia dar pra dar uma porrada no moleque. Tá ligado? Ia ser legal. Gostei dessa música. Olha eles ali brincando, molhando a menina. Já sei onde isso vai dar, safadão. Primeiro você molha ela. Depois você fala, não, temos que trocar as roupas. E... Ah... Tá quente, né, Vossa Alteza? Ah, vai cagar. Tchau. 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 Vamos ver aqui uma comida Madre Pearl, olha lá Informações Então o abrigo mais forte foi marcado Estacionamento As coisas Ah, isso é legal, porque ai você não tem que ficar procurando que nem doido as coisas Nossa, eu não tenho mais Gil Gil Peton, nossa 4200 8400 É, você também caça monstros Sombra e água fresca A gente tem que matar 3 Cisarrubi Vamos juntar essa caçada aqui Muito obliged Vamos Vamos Bom, a balsa não está indo Tão Tão Cedo A caçada do monstro é 320 metros por lá Deixa eu só tirar esse marcador, senão eu vou ficar loucao Vamos lá tentar fazer essa caçada, só pra ver como é que funciona a caçada Eu deveria ter feito lá no começo, mas eu não fiz porque... Bolas, não fiz Corram! Nossa, ele cansou Mano, ele parece que tá bêbado, tá tipo meio torto Tá tendo algum problema, tipo Ah, eu não consigo mais correr Esse cabelo todo emo aí do Noctis também é bem estranho, cara Uiii Será que eu consigo contratar um... um jocobo? Ah, disponível Casam... Parece que é o lugar mais agradável Aí você anda assim, tem um monstro gigante, engole a sua família Muito agradável Então, a gente tem que seguir aqui As nossas queridas Nossa, mano, é muito forte Acho que foi muito forte Pra gente, galera Nossa, foi muito forte Não, o Knuckles morreu O Ignis também Nossa, travou tudo É, eu acho que não deu pra nós enfrentarmos esses caras aqui, não Deixa eu voltar aqui Porque não, eu vou... Recuer Eu vi que a gente tava muito fraco Deixa eu ver que tem que ir pra cima, pelo menos On your right O caramba Tornozadeira do espadachim Eu ainda tô, tipo, experimentando as coisas Vendo como é que as coisas funcionam Nesse vídeo aqui é tudo um teste, galera Ali tem vários caranguinhos malucos Ah, vamos voltar lá na balsa, então Vamos entrar Eu sei que eu tô passando muito rápido as coisas Eu deveria voltar aí Em alguns pontos Tipo, eles estavam quase morrendo Agora tá tudo certo Eu tenho que ver O lugar que eu retornei da última vez foi esse aqui Não Ah, não Esse foi esse aqui Isso é bem ruim Bom, enfim Já que não dá pra fazer a caçada Porque é muito difícil Deixa eu ver como é que tá os saves aqui Ah, o saves é assim Funciona Dois saves automáticos E tem um save aqui Que você pode fazer normal Só que eu tô nível 6 ainda Meio bosta, né Ok Vou fazer o príncipe mensageiro Esse é nível 2 Eu acredito que a gente vai voltar Nesses lugares depois Mais tarde Vamos lá fazer a missão, então Deu um fail na calçada Na calçada Na caçada aqui Eu deveria ter perdido bastante tempo ali no No começo e tal Mas também acho que não muda muito Opa Vamos investigar a doca aqui Mano, a doca do lugar parece um restaurante de luxo Super moderna Cara, adorei essa trilha sonora Bem relaxante Cosmogonia Vai cagar você No final fontes não preciso de ler mais nada Agora chora, legal Não dá pra fazer nada Nossa, mas esse maro tá muito tranquilo O maro é um pouco mais agitado, galera Não é essa lagoa, não Obrigado Certo According to my sources O Empire Givendo strict ordens Não deixe nenhum avião Leave the docks of Altissia Real shame Se você for late To sua própria casca Right, Prince Noctis? Nome é Dino, por favor A plenitude The crown prince A Luzis Bounty hunting In his fancy car Sure, you didn't think It'd go unnoticed At least not by this reporter Lucky for you This reporter Has integrity If you want to remain incognito I'll respect your wish In exchange for a favor Hmm 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 What do you want? Hey, I know you'd come around Let me see your map Hmm 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 Mark where you need to go on your map All you gotta do is find me some rough gemstones Like this one Do this and your ship will come in Don't And the papers will run you out of town Capisce? Capisce? Então a... Cor da gente tem cavalheiras Nossa, onde é, mano? Vamos ver o que é Hmm 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 Temos uma outra missão secundária aqui Com quem que é É um gato, louco? Vamos falar com um gato Porque a gente fala com gatos Fala com gatos Gatos falam Ela não liga pra você Ele tá conversando com um gato Um 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 faminto. Então ele pode pescar naquela doca ali ó. É, mas tem que pegar o peixe, cortar o peixe, fazer o peixinho. Noct ama os animais. Mas caça os peixes verosamente. Ama muitos animais. Ele dilacera os outros animais pra comer. Obrigado. O que eu posso fazer é, entre os vídeos, fazer algumas caçadas pra upar, sabe? Porque dá pra voltar e tal. Dá pra comprar um cafezinho. Hello there my ass. A gente tem que comprar um monte de coisa, eu não tenho dinheiro. Ótimo. Ah não, eu tenho em estoque. Dá pra pegar então. Ok, Fishing Simulator, vamo lá. Uhum. Hummm. Não? Eu acho que eu puxei errado. É, eu puxei errado. Ah, vamo ver aqui. Ah, estupido peixe, peraí. Ae, pegou. Hummm. Atenção da linha. Nossa, meu. Que jogo de pescaria mais louco. Ah, droga. Hummm. Nossa, mano. Consegui? Ae, conseguiu um liro brilhante. Trinta centímetros e alguns quilos. Parabéns. Agora a gente pode cozinhar peixes e render tesouros. Não, a linha está se vestindo. Hummm. Hummm. Então, quanto mais raro o peixe. Ah, tudo bem. Vai. Adorabilidade, artigos de pesca. Ah, eu tenho que pôr a linha aqui. Ah, achei. Então... Continua pescando até você pegar ele. Porque tipo... É meio dirty. Não, cala a boca. Fiquei pescando quase um dia aqui. Até achei esse peixe maldito. Então, o gato é muito chique. Não basta ser um peixe. Tem que ser um peixe específico. É um gato com pedigree. E ele requer um tempo de cozimento muito específico com a receita aí do chefe. Ah, dá pra fotografar aqui. Ok. Ah, caí. Puta, que animal. Agora vou ter que dar a volta. Mas encontrei um item. Não é tão animal assim. Uma moeda desvalorizada. Vou terminar com um gato aqui. Não que isso aqui fosse de extrema importância, mas... Salvamos o gato aí. O gato deve tá morto já, né? Nossa, eu ia falar. O gato já tá morrido. Já falei? Ok. Vamos consultar... O chefe. Eu não acredito que eu vou consultar o chefe. Cala a boca. E aí? Você serve algo que um gato pode gostar? É a melhor linha de pesquisa que você tem? Não. Tem essa gato lá. Eu só tebalo. Eu tenho um sensível que eu sei o felo que você tem. Deixa eu pôr algo. Pagando clientes, mas vem primeiro, e alguém só pediu o último peixe. Vamos entregar o peixe para a Coctroa. Isso é verdade. Tem uns gatos que não comem ração, são chatos pra caramba. Os gatos só falam assim, me alimente humano, me ame, aí quando estiver cansado eu largo você. Isso é um gato. Vamos falar aqui. Agora você gostou, né? É que nem você, Noctis. Nossa, a gente ganhou a maior experiência. Agora a gente vai ter que voltar, galera. Mais ou menos onde a gente estava aqui. Que azar, hein? Bom, a gente pode, deixa eu ver... Bom, acho que voltar aqui dá na mesma. Então eu vou... Porque o nosso ponto de passagem que a gente veio já estava aqui. É, ela era mesmo. Não, eu cansei dele, eu estou indo embora. Não, eu não pensei que eu gostaria de gostar desse tanto. Parece que tem uma boa impressão. Ele é tão bom que eu vou sair fora. Automático. Vamos para o... Local da missão. Ah, eu estava gostando da música. Nossa, tem inteira sonora original do Final Fantasy. Boa, eu estava falando Jack. É que... Dá para quase dormir. Bom, acho que nada de interessante vai acontecer nos próximos 400 metros. Vamos tirar uma soneca. Não, eu estou brincando. Já estamos chegando. Eu estou olhando aqui as musiquinhas. Tem várias coisas, ó. Preludes do Final Fantasy 2. Do 7, aliás. Olha essas musiquinhas do Final Fantasy 7. Essas musiquinhas do Final Fantasy 7 são mó legais. Mas o melhor Final Fantasy é o 9. Obrigado. Podem reclamar. Ok. Agora a gente tem que até o depósito de minério. Com certeza vai ter um monstro gigantesco aqui para... Tentar engolir a gente. Mas eu faço ali... Daqui a pouco... Depois que eu pegar isso aqui, eu vou pegar o acampamento para pegar a experiência. E também recuperar a vida aí do povo. Pó de Prisma. Eu fiz era uma cagada de deixar o X no lugar de recolher, porque você sempre pula. Nossa, olha o tamanho disso aqui, cara. É só não acordar esse pavão maluco aí. Nãão... Não... Eu não estou fazendo nada. Essa porcaria acordar é game over. Olha o tamanho desse bicho. Olha as predra que o cara quer. Nossa, aquilo é o ferrão dele, olha. É tipo um pavão maluco. Ok. Nossa. O molequinho ali está com medo. Uiii. Olha o droga. Aaaaaaah. Dark Dark. Nossa. Wow. Ele realmente está vindo? Nossa, mano. Nossa, mano. Pô, eu nem usei minha espada nova. Hã? Umatanh. Umatanh. Deixa eu fazer o pontinho de... Coisa aqui. Mas não vou matar esses bichos de novo, não. Deixa eu fazer aqui o acampamento Vamos acampar Eu não tenho muito PA, mas Aqui a gente pode fazer algumas comidas Vamos fazer certo Comida aqui louca do maluco Não é só o gato que é mimado Nossa, dá fome isso mano, eu tô morrendo de fome Tipo, é perto do almoço agora Só o meio dia aqui Cheguei no nível 7 Pescaria, início de sobrevivência Então vamos salvar esses otários aqui Iniciar a team pesca Ei, esse é muito bom Eu sei, eu também Eu tô com uma bolsa de troféu já Então, quantas fotos você tomou? Ah, aqui, ó, que legal O comentário tá cheio dessa porcaria Eu acho que isso aqui é pra carregar as magias mesmo Vamos entregar a predra pro dinossauro Deixa eu carregar aqui o thunder também Então, isso aí é um inventário de magia mesmo, galera Vou ir pegando aqui porque logo, logo a gente vai usar Ah, meu Deus Agora vamos voltar Automático pra cá Vamos voltar lá no pontinho do cara Só que eu quero fazer um corte aqui Chegamos Chegamos Eu vou realastecer o carro aqui Noctus Frentista Agora o tanque está cheio Pensei que ia ganhar um troféu por recarregar o tanque E agora vamos correr nesse pier pela última vez Cara, o cenário está fantástico do jogo Gostei bastante Final Fantasy é um jogo relax, cara Você tem que jogar sem ter medo de perder tempo Porque é um jogo grande Atualização pronta Finalmente Então acho que vou fazer assim, galera Vou salvar aqui E vou reiniciar o jogo aqui Que baixou finalmente o update Ok, patch instalado Eu não sei o que vai mudar em si Mas o patch, o day one patch tinha cerca de 7 GB Ah, deve ter sido algumas alterações aí que eles fizeram Mas eu acho que está por enquanto ok Nada que vá mudar o jogo Serrilhado, gráfico, FPS, não O jogo está alocado em 30 FPS, galera E no Playstation Pro está mantendo uma taxa muito boa Eu acho que esse aqui é o importante dele Vamos falar com o Dino Boa trabalho, garoto Desculpa por te dar um tempo tão difícil Eu só tive que pegar minhas mãos nisso Mesmo se isso significasse blackmail Você entende, não é? Você vê, eu sou um repórter por dia E um juízo amador por noite Essa ilusiva linda linda vai se tornar um mestre Para você fazer isso, eu compartilho um pouco de saco Essa coelha especial que você trouxe Ela comemoração da ascensão do oracle Esse cara estava colocando ele para todos Deve ter comprado ele lá em Niflheim E falando de freebies, aqui é um para mim Vem volta se você quiser comprar mais Eu acho que um souvenir como esse Poder fazer o caminho de uma pessoa De uma pessoa normal Ah, bem, agora é nosso cartão Agora vamos aprender de história E vamos alcançar um lugar Essa vez Como prometido, eu estou no processo Deixando os livros de férias agora Dizem, eu sou um homem de integridade Deixando-se de aqui Tá bom, vamos falar com ele, vai Após prosseguir, você ficará um tempo sem poder retornar Tem certeza que deseja continuar? Sim Tá bom, vamos falar com ele, vai Após prosseguir, você ficará um tempo sem poder retornar Sim Animal de teta Bom, vamos dormir aqui Iniciante em fotografia Vamos salvar a história aqui também Opa Parada é essa daí Tá rolando uma explosão aí Eita porra Não, por que já estou dando esse... Ah, por que já estou dando esse... Não, por que já estou dando esse... Cá? Bem... Passado 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 � Nossa, que doideira Acordamos aqui na sala Olá, bom dia Onde está o Specs? Deve estar aqui em algum momento O que é que está? Está em todos os livros O que é? Insomnia Fals O que? É a sua ideia de uma brincadeira? Eu preciso que calme-se para que eu possa explicar. Eu sou tão calmo que eu vou conseguir! Houve um ataque. A armada imperial levou a cidade. As as tempos de tratamento flaram, os brancos litem o céu de noite. Quando a chuva sobre a citadel se abriu, o rei foi encontrado... morto. Não, espera! Espere! Nós não tínhamos como saber... O que? O que? O que? O que a carta foi na noite. A insomnio... Mas a casal! Altissia! Eu sei! Isso foi o plano. Mas os relatos da invasão são todos os mesmos. Como pode toda a criação do rei ser errada? Mãe... Mãe... Se só... O que mais sabemos agora? Não, então não podemos ser certos até vermos com nossos próprios olhos. E isso significa que voltamos à insomnio. Pode não ser seguros para nós lá. Pode não ser seguros para nós aqui. Voltem. Voltem. Não, parece que eles vão voltar para a cidade. A cidade foi atacada pelo império. Então, enquanto eu esperava sair do barco, as pessoas chegam, as mensagens... Eles saem de volta para a cidade. Vocês adoraram eu lendo a historinha do loading. E, cara, os loadings são penosos, cara. Não assim, porque é mundo aberto, né? Quando carrega o mundo aberto, beleza. Mas, assim, às vezes demora bastante. E também tem uma animação chamada Final Fantasy XV Kingslave. Esse Kingslave deve ter participação naquelas que a gente acabou de ver. Infelizmente, eu acho que eles deveriam ter fundido isso com o jogo. Ia ser sensacional. Mas, tem aí para você assistir. A história em animação também. E lá se foi o disco voador. Maus presságios. Para a fronteira de insônia. Todo mundo morto. Ah, eles fecharam o carro. Nossa, olha ali, mano. Ah, eles não estão olhando para cima, não. Olha aí. Olha a tamanho daquilo. Os inimigos impíriam. Eles transportam soldados, nomeadamente o armadão Magitech. O robô. E a mass-produção humanoid, para ser mais precioso. Não parece que eles vão adorarem a tratamento de desigualdade. Ah, o que foi? Up a frente! Eles colocaram um ponto de inspecção. Se a rua está bloqueada, então vamos encontrar um caminho ao redor. Pode ser um exército inteiro. Vamos fazer um detour. Há um ponto de inspecção de vantagem em frente. Aqui eles estão. Quero levar eles fora. Oh, é. Esses escrapefos, eu queria que eles tivessem um trigo para me proteger. Procure isso! Então vamos lá! Eu gostei muito da trilha sonora do jogo, é sempre fantástica. Eu tenho que começar a marcar melhor os carinhas aqui Mano, essa espada grande aqui é a melhor Nossa, mano Da hora Então o Glário já tá com fogo É, eu pensei que era o Ignis que ia pegar fogo Tá legal É, eu pensei que ia pegar fogo 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 Ignis! Ah, droga, errei Nossa, acertei Errei Bom, passamos aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Lâmina elemental Ah, isso aqui é legal Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu tirar esse ponto de marcação Ele fica marcado lá atrás Tirando com a minha cara É, eu pensei que ia pegar fogo Será que eles vão ver uns caras aí? E aí, eu pensei que ia pegar fogo 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 Mãos presságios Mãos presságios Gladiolus Ignis Promptus Chegamos no level 9 E chegamos no capítulo 2 Já seguindo em frente Em uma única noite A promessa de paz foi quebrada A cidade real sucumbiou Deixando sua cidade pra trás Os quatro amigos seguem em frente Pra encontrar respostas em Hammerhead Então Vamos ver aí Como é que vai acontecer O que que vai acontecer Com o Noctis Mas o plot já está Tramado, né? O Noctis vai ter que Recuperar o trono dele E o Kingslave, eu acho que É a animação que mostra exatamente Esta invasão aí E a morte do rei, né? Pelo nível de CGI Que a gente viu agora a pouco Mas eu acho que eles deveriam ter colocado no jogo Assim, pra gente assistir no começo Ia ser bem legal Mas eles vão colocar Você tem que comprar A animação separada Eu acho isso já um errinho deles Mas Pelo menos aquela parte ali Da quase invasão Toda devia ter som e tal E essa é a Luna Interessante E essa é a Luna E essa é a Luna Que a gente vai ter colocado no jogo E essa é a Luna Que a gente vai ter colocado no jogo O Poder dos Reis Esse deve ser o capítulo 2 Não acredito que o guarda do rei Não acredito que o guarda do rei ainda está ativo Eu não acredito Não com o Marshal aqui Eu me perguntei como as coisas estão na cidade Eu acho que as coisas estão na cidade Deve ser reportagens antes de longa Sim, algo que esse grande não pode ser ignorado E o que nós? O que nós fazemos? Nós fazemos para o Hammerhead agora E vamos descobrir o resto depois Eu tenho uma mensagem de minha irmã Ela está com os refugiados Para Lestalem Bem, pelo menos Iris está bem Sim, não parece que todos os outros Estão tão fortes Nós melhoramos de descanso Noct não serão mortos Não vai voltar Só um caminho para frente Não vai voltar Vamos Ok, chegamos aqui no Poço de Hammerhead Mas É perigoso Olá Todo mundo morreu, né minha filha Nossa, o que foi? Oh, bem Se não é os garotos com o automóvil Isso é nós Vocês gostam de fazer alguma comida para mim? Por que você perguntar para nós? Bem, é só um velho Cid Cid? Sim, eu disse que eu deveria dar vocês todos um trabalho Não importa o tipo Enquanto que vocês não podem ir para casa Para o tempo, Ben Acabou-nos lá? Então vocês têm que aprender sobre o mundo mais amplo Agora, se vocês não conseguem encontrar o que eu preciso Isso não é um grande problema Mas, isso provavelmente me ajudou Se você puder Ok, a entrega pitoresca Eu botei um tomate para o Lucius Nossa Sério isso, mano? Outro teste do velho Ah, ele é claro que está difícil em nós Eu acho que ele está preocupado sobre nós Ele quer nos provar que nós podemos fazer isso aqui Hum 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 Pô, na pô, na pô, na pô So all talk of peace was merely a pretext They played my father for a fool Don't kid yourself Reggie não foi nascido ontem Lucius se derrotou a mão e o seu velho jogou o melhor que ele pudesse Ele viu isso a partir de um milho de longe E ele não iria dar uma luta sem uma luta Pô, devia mostrar, hein No final, oh Bem, ele não foi suficiente Você precisa de algo, você conversa com o Cor Eu não me lembro da última vez que eu vi Reggie Parece que foi um tempo de um milho Então ele era um dos velhos companheiros do pai do Noctis Eu acho que eu tenho que sair só daqui Cor left the message Said he'll wait for you in the tombs There to the north west to hear Tombs That's the short ways past the outpost Find that first Bom, a gente precisa de informações Também tem uma outra missão extra aqui Anderson Toy got there This? It's just something we picked up after taking out some Imperials Well, I'll be Crown City made If you like, I can make this puppy better Give it more umph How? I can mod it for you Mod it? Look, I got diddly squat to do what was Cindy taking care of the garage If you can find the parts, I can do the work for you Bom, Sid Sofier, Master Mechanical, a gente vai entregar ferramentas de metal para o Sid Só que eu acho que eu não tenho aqui Tanto que remover Não Aqui eu vou colocar... Peraí Consegui Então eu já tinha pedaço de metal que eu tinha pegado Já Então temos a lança paraíso e tá dois agora Vou colocar ela aqui Ela é forte, não tão forte quanto essa Não, ela é forte como a espada de duas mãos agora Mas Ela é mais rápida que a espada de duas mãos Deixa eu dar uma olhada aqui Então o que eu fiz aqui galera? Eu dei uma olhada nas missões Então a gente tem a entrega pitoresca aqui lá embaixo Isso eu vou fazer depois Então a gente tem o legado aqui para a gente continuar E temos aqui uma caçada que eu devia ter feito no começo Vamos lá fazer ela Só para a gente pegar um pouco de dinheiro Porque a gente está meio sem E eu também queria sair um pouquinho à noite aqui para ver as paradas Ah, deixa eu ver aqui Ah, e tem uns esquemas para você subir nesses lugares aqui Ah, deixa eu ver aqui Bom, tudo bem Que se dane? Isso aí A iluminação também fica bem bonita, cara Olha isso O grafo do jogo está bem bonito It's beautiful Olha o que eu preciso agora Olha o que eu preciso agora Aos abertos, a boca fechada Gládio Olha o que eu preciso agora não peuter E aí O que eu quero fazer com você é uma coisa é uma coisa e a gente ganhou uma experiência boa. Eu só queria ver como é que funcionava a caçada, pra gente dar uma olhada nela galera. Nesse vídeo eu estou fazendo vários testes, entendeu? Por isso que ele está bem grande. Porque claro, eu queria jogar um pouquinho aqui para começar o jogo e também fazer o máximo possível para começar. Nossa mano, que maluco doido. Gostei muito do gráfico à noite, bem bonito. Vou falar com esse otário aqui. Uma merda! Completou aqui minha primeira caçada. Agora sim eu fiz a caçada direita. Nós temos umas caçadas aqui avançadas. Ô seu otário. Tem os devoradores de areia. E o maluquinho do deserto. Vou fazer os vermes do deserto aqui. Muito obliged. Tá bom otaka. É um pouquinho longe. É 300 metros, não é muito longe não. Só que não tem os chocobo ainda, cara. Isso não dá muita raiva. Será que... Não dá pra usar eles ainda? Ah, que droga. Temporariamente não tem essas porcarias e agora a gente vai ter que ficar andando aqui. Que nem louco. Mas daqui a pouco eu pego o carro pra gente ir... Até a missão lá. Deixa eu só fazer mais esse aqui. Só pra ver se a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, tá? Porque a gente tá meio sem grana. Estamos pobres. Agora eu sou um príncipe pobre e destronado ainda. Devia ter saído com uma grana boa. Esse é o pior príncipe de todos os tempos, né? Ele vai sair da cidade real sem dinheiro. Com três capangas e um carro. Ah, ok. Vamos dar uma olhada. Ali tem um lugar acho que é pra fazer... Cadê eles? Puta, será que eles aparecem só de manhã? Eu acho que é, hein, ó. Eu vou fazer assim, eu vou lá dormir então. Ok, agora a gente tá comendo aqui um prato do nosso Jami Olivier. Um bifo a cavalo. Bifão com ovão em cima. A gente ficou um pouquinho mais forte aí. Iniciante em culinária também. Vamos salvar essas coisas aqui. Eu não sei se tá salvando as skinshorts ou... Compartilhando. Ah, eu tô salvando tudo. Legal. Eu vou salvar todas as fotos sempre. Playstation tem 800 tera agora de HD. Então, que se dane. Ok. Ok, o Dino quer conversar o... Artesão de merda. Agora acho que os bichos estão ali. Parece que já estou vendo eles ali. Parapaparáá... ru gutener... Humm... Cuidado! Oh, meu deus! Esse aqui bateu bem na bunda dele Para, para, para! Oh, droga! Boom! Nossa, que droga! Boa! 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 E aí É E aí 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 Aí Estancamento E completamos a caçada Wap 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 E agora nós temos que voltar ali Nossa, mano, os caminhos são muito longos, tá ligado? A gente vai precisar de um chocobo logo Mano, é penoso ter que andar tanto Vamos lá Pode ter uma musiquinha também, né Será que não tem? Deve ter aqui em algum lugar Ó o droga, cadê? Ah, vai cagar Eu não vou Nem vou me esquentar com esse cara Mas eu já fiz as caçadas, agora eu vou pra missão Prometo Se você ficar fazendo só caçada secundária aí eu tô ferrado Então, é o que eu falei, galera Eu posso fazer isso aí em off Porque aí já economiza um tempo de vídeo, né Eu acho que a gente vai ficar nesse mapa um tempo Nossa, tem um Anúncio do CupNoodles De verdade CupNoodles Fazendo aí um pequeno P.I. Hmmmm E não, P.P. 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 Não, Batman Bom, então agora a gente tem 1.825 geus, beleza? Depois eu vou acertar o inventário e tal Ó, tem mais uma caçada aqui Que é o Desenvolvador de Areia Eu posso até Abrir ela, mas eu não vou fazer ela agora não, tá bom? Se eu estiver passando perto aí a gente faz Estou quase chegando em 3 horas de jogo já Essa guitarra aí tá louca, viu? Nossa, é, 800 metros pra lá Essa caçada eu não vou fazer agora não Vamos fazer o legado aqui Ó, aqui no Golden Quay a gente faz isso aí depois Vamo lá, regalia Vamo lá, regalia Automático Para o local da missão Legado Vamo simbora, amiguinho As musiquinhas do Final Fantasy 7 são muito boas Nossa, mó posso pirar pro remaster cara, o remaster vai ser louco Nossa, Gold Saucer Eu lembro todas as porcaria desses lugares Ah, aqui é o tema do Final Fantasy 13 Cara, o Final Fantasy 13 Eu joguei os 3, terminei Eu gosto do Final Fantasy 13 O 3 e 2 é muito legal Muita gente não jogou A história é um pouco enrolada demais Mas... Ah... é da hora Agora Vá de embalagem Vá de embalagem Vá de emstame Vamos dar uma... Pra dar por aqui Vamos que eu dou a Fro Jack aqui, mano Ah, não vou, não vou Vá ver nós não... Vou me ferrar Ah, aquela do Stand By Me da... 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 O Machine não está aqui, cara Ótimo! Essa é uma musiquinha clássica também Hahahaha, muito obrigado É Kingsglaive, não Kingsglaive Kingsglaive Nome da animação no Final Fantasy 15 Vamos estacionar Nossa, parecendo a musiquinha da Copa, mano Nossa, parecendo a musiquinha da Copa, mano Hahahaha Brinks... E agora vamos... Deixa eu falar com esse otário aqui Espada larga, espada de guerra Hum... Eu tenho que ver depois Qual que é o melhor esquema pra... Pra... Comprar aqui e tal Um... Dead... para escortar a Lady Eris de fora da cidade, Dustin está com ela enquanto falamos, vendo ela o resto do caminho para Lestalum. Eu vou vocês um grande tempo. Vamos para o Royal Tomb. O Marshal está chegando. Hum-hum. A partir da terra, o Sila Blossom de Tenebrae pode ser mostrado em Memoriam, com nada significado. Vamos falar com carinha. Depois viemos, depois voltaremos. Procurem... ...fazinho, isso é verdade. Todo mundo vai virar pó um dia. Ih, mano, não dá para alugar o Chocobo, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. ... Eu acho que o Chocobo só vai liberar mais para frente, mano. Mas tem vários lugares aqui para você usar eles. Tem vários lugares de Logitech... ...de... ...Side Quest. E vamos, por enquanto, aqui de boa nela. ... 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 Uh oh Vamos ver se a gente não vai morrer aqui Vou sair correndo aqui Entravado Entravado Ok vamos dar uma olhada aqui Com certeza tem algum monstro aqui dentro Ou alguém Ah goblins F*** Vamo lá Vem cá todos goblins malditos Hey Oh Yeah Ah Moeda de ascensão do oráculo Oh Porra não que você ta zoando né velho Hum Generator Must have died huh Well just gotta keep moving Tá vamo lá Você não ta com medo não né filhão Hum 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 Eu to pegando vários itens Não 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 Esse abriu Nossa mas que dungeon maluco Então já fazemos elixir aqui O que será que tem por aqui Fogo No fogo não preciso Fogo não preciso Hum Ou Nossa, que susto, velho! Vamos lá! Ah, uma coisa que eu não coloquei no Noctis no equipamento dele Foi um equipamento extra Aumentar a vida do Noctis Tô achando um pouquinho mais forte Eu esqueci que eu tinha comprado A skill de aumentar o negócio Pessoal, agora eu tô muito perdido Wow! Certo de falar É hora de fazer alguma ação Como estamos? Estamos chegando É hora de você Olha isso Nossa, me travou Ahn... Ahn... Nossa, mano Vai, Ignis 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 Ouro, droga Me zoou, hein Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. E aí, matamos. Nossa, essas entradas aqui é muito doida, cara. Gostei muito da ambientação aqui da caverna, bem louca. Vamos abrir aqui o Sepulcro do Conquistador. E aqui temos a lança. Muito louca. Então agora a gente tem dois poderes. Ok, vamos lá. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Na magia. Alquimista! Eu fiz fogo. Vamos por aqui na... Lámina elemental fogo. E aqui eu vou colocar... Deixa eu ver... Biocida... Machado do Conquistador. O Gladius vai ficar com essa aqui mesmo. Magia eu tenho que melhorar. Ah, então... Ali que fazia a magia. Pera aí. Hum... Trova 1x2... Unimância. Acho que eu não precisava fazer tudo isso aqui, né? Ah, se eu colocar ele vai ficar mais forte ainda. Ah... Entendi. A gente coloca uma... Super poção e fica cura. Nossa, mano. Vamos gastar tudo isso aqui? Retardado, né? Fiz a cura mancia vezes 3. Essa aqui eu vou deixar no... Deixa eu ver... Nele. Ah, ok. Agora eu entendi como é que funcionam as magias. Eu não tava sacando desde o começo. Vamos retornar à entrada, sim. Chega de ficar olhando aí nessa... Super caramba. Caramba, velho. Demorei tudo isso aí pra entender como é que funciona a magia. É que eu não tinha feito, né? Na demo eu já tinha liberado já. Tava tudo pronto. E também o jogo não deu um tutorial sobre isso. Odeu e eu passei batido. Também é muita coisa pra fazer. Muita coisa pra aprender. Então vamos embora. Tchau. 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 A gente pode compartilhar nas redes sociais e tal, porque logo logo vai abrir todas as coisas sociais do jogo, né, porque o jogo vai lançar. O jogo lança amanhã, galera, terminando esse vídeo na segunda-feira. Então, mano, deixa eu ver aqui que a gente pode ver nas magias novamente. Os meus frascos mágicos, vou fazer um de eletricidade e gelo. Com... Não, é cura mancia aí. Ahn... Não, 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 como é que eu faço para tirar isso aqui? Ahn... Remover. Nevasca. Não, não vou equipar... Ahn, peraí. O Chuvlarious eu vou deixar ele com nevasca. Ahn... Vou deixar ele com mais força E o Ignis vai ficar com O Pronto vai ficar com Nossa, bem que ele usa a coisa Ah, sei lá, você fica Beleza, o boy band Vamos Vamos ver o que tem pra fazer aqui primeiro Calma aí, calma aí, Zé, calma aí Bom, galera, pra encerrar o vídeo aqui Então eu vou fazer esta querida What the hell? Ih, malandro Eu ia fazer aquela caçada ali Será que eles vão descer aqui? Nossa, sério, mano, que eles tão vindo? Toma essa, seus vagabundo Oh, vagabundo Vamos fazer a resposta Beleza, você não vai descer? Vamos fazer a resposta Boa, vc Bó, vc Acai, vc Sou, vc Com o braço 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 Ah, minhas mãos estão ficando um pouco brilhantes. É um pouco mais do que podemos comer. Ei, Vangas, instruções! Nossa! Nossa, adorei esse machado, cara! Sensacional! O Ignis é o cara mais... ...cútulo. Ele é como se fosse um mordomo... ...maluco. A gente tem que matar os albinos de sabre. Tô fazendo aqui pra ganhar um pouco de experiência, galera. Dar uma subida e tal. É que eu não queria fazer mais uma missão... ...principal. Porque senão eu ia... ...ficar muita coisa pro vídeo. Isso é cruzando a linha. Desculpa! Não precisa de me ajudar, hein? O que? Você se preocupa? Aqui nós estamos. Ah, droga! Ah, droga! Mas não é? Você pode... Não que seja! Não! Aço! Ah! 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 Eu estou com medo, Tato. Ah! Ah, que momento noーン! Estou morto? Noctis, droga. Estou gastando super poções com Noctis à toa aqui, hein, velho? Vamo lá Beleza, vamo voltar lá e falar com o informante Pra gente terminar essa caçada Onde é que estão esses negocinhas? Estão aqui O cara tá meio longe, mano Retornar o carro, sim Regalia Nossa, porque ele vai carregar Vamos no automático aqui pro... As vezes ele faz o Fast Travel, cara Eu tenho que entender mais ou menos como funciona o Fast Travel Porque as vezes ele faz, as vezes ele não faz Eu tenho que ver porque... Cara, isso dá uma diferença de tempo ridícula as vezes Porque os lugares são muito longe Você tem muito a fazer No jogo E você tá carregando Está carregando Alojamento Dá imposto de jiva pra descansar lá, mas personagens recebem bônus de XP M am 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 Eu acho que vale a pena pagar Porque se upar Às vezes Não o dobro, mas pelo menos 1.5 O que você ganha Bom, chegamos aqui Provavelmente aqui vai ser o lugar que eu vou fechar aqui o vídeo, galera Oi, seu otário Então os devoradores de areia já foram pro saco A gente tá melhorando nosso rank de caçador aqui Temos aqui o sereno noturno pro level 15 Mas eu acho que aqui a gente já completou É pra você ter rank 2 pra participar desse Tá bom, vai cagar É isso aí, mandando o cara cagar que a gente vai terminar esse primeiro vídeo de Final Fantasy XV, galera Joguei aí 3 horas do game hoje Amanhã eu tenho que trazer mais aí pra vocês, prometo Espero que vocês tenham curtido O jogo é muito legal Eu tô bem feliz com esse Final Fantasy, galera Tava com medo, tava muito receoso Não posso falar que não Mas... Pela performance que tá Pelos testes que eu já tinha feito no jogo E pelo resultado final que eu tô conferindo agora Acho que tá um jogo bem legal de RPG Então eu vou ficando por aqui Tem muita coisa pra eu explorar no jogo Mas muito mesmo Hoje a gente fechou o capítulo 1 E estamos aqui na metade do capítulo 2, pelo que parece São 15 capítulos, então façam as contas aí Vai ter muito gameplay de Final Fantasy ainda Vou tentar trazer vídeos enormes sempre que der Em dezembro vai vir um patch que vai ativar 60 FPS aqui no Play 4 Pro Assim que já tiver ativado, a gente joga Porque em dezembro tá aí, né? Pode ser tipo semana que vem que eles lancem isso Ou pode ser no final do mês E é isso aí, eu vou ficando por aqui Olá gostosa, tchau gostosa Olá, tchau gostosinha É isso aí, falou, foi